E aí galera, beleza? 316 de Facilator 15, hoje eu vou te apresentar mais um mod pra vocês, hoje o mod desse Mass Effection 275, que é um mod que eu não usei ele ainda, eu vou ter em teoria as primeiras reações dele com vocês, mas pelo que eu vi numa foto lá, esses eixos aqui são, digamos, real, né, eles dobram direitinho, tipo, não é, vocês conhecem como é que é a física da FS15 com os atores originais, mas é isso, pelo visto aí tá muito bem feito, detalhamento, o motor não tá tão feito, né, porque até não é necessário, tipo, não tem texturas, mas criei esses adesivos aqui, mas não tá dando, porque esse adesivo aí, deixa eu ver aqui dentro, já deu pra vocês verem que tem um som bem alto, tá, deixa eu ver aqui se o som não tá muito alto do jogo, é, já tá, já tá bem baixo, então eu acho que vou ter que falar um pouco mais alto na hora que eu estiver andando com ele, para vocês poderem me escutar, já que tô usando um gravador que não dá pra baixar lá na edição, então, galera, eu espero que não fique muito ruim essa parte agora, mas é isso, bora aí, eu vou passar ali um toleirinho, ó, que tem ali na frente, e ver se ele aguenta passar, o, ah, é melhor eu falar isso, não sei se vocês não entendam, o mapa, esse aqui é o mapa, é, São João, né, Estância de São João, acho, é, Estância de São João, não, São José, Eita, errei feio, São José, que eu presentei no vídeo passado aí, se quem quiser ver o vídeo de ontem, no caso, hum, tá ali nos cards, pra quem quiser ver, e é isso, então, bora pro nosso mod aqui do vídeo de hoje, e é isso, bora aí, e o som, talvez, agora eu não vou conseguir falar tão bem, vai ficar meio estranho, mas é isso, bora. Espero que esteja estudando TDI, tem esses adesivos aí, tá bem legal, tem o contagio dele com sono, é, é, só o contagio dele com sono, e é isso, vamos ver se tem sujável aí, né, aqui vai começar até bastante toleiro, e vai dar pra você ver se tem sujável ou não, aqui que fica bem pesado, se trata ela subir, como vocês podem ver aí, ó, ah, ele é sujável nas rodas, pelo menos, essa terra vermelhona aí, olha o que eu falei, ó, olha como é que ele fica no, aqui, de lado, então, nossa, a caratão escorregou, isso é, caramba, o cartoleiro forte é esse, a caratão não tá aguentando, e tá escorregando pra baixo, olha isso, caramba, eu nunca vi isso aqui no UFS, caramba, quem viu de ontem, já vai ver que aquele tratorzinho, mais forte do original do jogo, tá mais forte que esse aqui, tô tendo que passar aqui por onde não tem atoleiro, pra poder passar, se não, não vai não, agora tem uma decidir aqui, tentar achar um lugarzinho pra mostrar pra vocês como que tá a suspensão dele, espero que não esteja muito difícil de me escutar aí, eu espero, né, que, é, com esse gravador não dá, mas é isso, eu tive que ter a curiosidade de ir lá, ver como é que ficou o áudio, no vídeo, né, e lá não tava tão alto o som não, então bora continuar aqui de boa, não sei se vai ficar muito estranho o corte que eu vou dar aí, mas é isso, o tratorzinho é bem legal, tem essa suspensão aqui, deixa eu ver se, esse calcário tem física, vamos ver, ah, não tem física, queria achar um negócio, queria achar um negócio, queria mostrar a física desse pneu dele, deixa eu ver, se é atrás ele tem a física também, ah, mas dá pra ver aqui, ó, ó, agora eu preciso ver o que eu tava falando lá, da física do, da suspensão dele, ela é, desse jeito aí, eu não sei explicar muito bem, mas ela tá mais realista que a original do jogo, deixa eu mostrar pra vocês, como é que é a original do jogo, esse trator aqui que eu falei, que passou na toleira ali, sem problemas, esse que peidou, né, vai saber o porquê, a gente fazer aqui do mesmo jeito, olha que esse aqui é menor, vocês vai ver, que não, tem muita diferença, a diferença aqui é da suspensão, daquele mod, pra estar aqui, que é o original, mal, ó, você vai subir, subindo aqui, ó, sobe, e por que não sobe agora, será que o outro lado não tinha física, por isso subir, é, tá dando bug ali, mas é isso, deixa eu virar aqui, e ver se de frente vai, mas ele, dá pra vocês verem, ó, que não tem aquele jogo da suspensão, igual o outro, mas é isso, acho que o vídeo ficou um pouco estranho, esse sim, realmente ficou um pouco estranho, mas é isso, acho que você, o importante é apresentar o mod, né, mostrar como é que funciona, a força, eu não testei, porque eu não tô com nenhum implemento aí, que, realmente causa força, mas é pra vocês, um pouquinho do, de como que ele se comportou, aqui na toleira, até como ficou as marcas, então é isso, galera, esse foi o vídeo, você vai sair do vídeo, deixa o like, compartilha com os amigos, e fui,